Empresas da região sul aqui do nosso estado estão com dificuldades para conseguir mão de obra qualificada. Vamos ver na reportagem. O problema já se tornou rotineiro nos RHs das empresas dos mais variados segmentos. Nesta empresa que produz telhas onduladas de fibra ou cimento, a falta da mão de obra de profissionais qualificados vem afetando os trabalhos. Então, isso aumenta a rotatividade, né? Nossa rotatividade praticamente dobrou no último ano. Isso atrapalha na qualidade da produção, né? Isso também faz com que haja uma sobrecarga de trabalho para aqueles que estão aqui. Kellen acredita que existe uma mudança no comportamento do trabalhador e que isso tem forte influência de profissionais para atuarem, principalmente na produção. Hoje a gente percebe que o jovem tem dificuldade de se encaixar no modelo de trabalho tradicional, né? Antigamente era muito comum as pessoas iniciarem a vida laboral pensando lá na aposentadoria. Hoje a gente não vê mais isso. A Associação Empresarial de Criciúma reconhece a falta da mão de obra na região e vem trabalhando firme para tentar reverter essa situação. Está faltando candidatos, inclusive, a estudo, a preparação técnica, a preparação profissionalizante, né? As escolas estão oferecendo. Nós temos aqui na região boas escolas, elas têm condições de oferecer os cursos, mas está faltando candidatos. A região da REC, no segundo semestre de 2020 para cá, apresentou crescimento no número de contratações. Somente no primeiro bimestre de 2023, o número de empregados na região carbonífera teve um saldo positivo de 1.100 vagas preenchidas. Nós temos uma rede de talentos, uma rede de talentos, uma plataforma onde as empresas cadastram as suas necessidades, registram as suas necessidades e os que estão procurando emprego também da mesma forma. Nós temos hoje disponível 1.300 vagas, ou seja, as demandas, as necessidades têm sido maiores mesmo em 2023. Nesta empresa, a dificuldade começa nas reuniões para as contratações. A maioria dos que confirmam a presença no processo seletivo não aparecem. Mas os desafios não terminam por aqui. Não é que falte mão de obra, a gente até tem. O problema é a gente conseguir retê-las e a gente conseguir uma mão de obra qualificada. Eu acho que esses dois são os maiores desafios que as empresas têm enfrentado. E aí fica a dica, se você tem qualificação, é uma grande oportunidade para você.